É importante salientar que tanto o programa de medicamentos domiciliar com a entrega de medicamentos continua da mesma forma e que as unidades básicas de saúde continuam tendo uma farmácia em cada unidade que fornece os medicamentos da nossa REMUME, da relação municipal de medicamentos. Então ninguém precisa correr, se direcionar para o atendifácio saúde para retirar medicamentos, não mudou nada, tudo fica igual. As pessoas que retiravam lá no antigo, no atendifácio da Major Carlos Delprete que era a farmácia central, passam a retirar aqui. Inclusive medicamentos que são, vamos dizer assim, exclusivos que o município fornece e que outros municípios não fornecem serão fornecidos aqui.